E aí, feras! O vídeo é do meu parto. Lembrando que esse vídeo é de um ano atrás. Eu tô repostando ele, porque na época eu coloquei música e deu direitos autorais e eu não conseguia arrumar. Então eu tô repostando pra não dar direitos autorais. E eu consegui deixar esse vídeo guardado aqui no meu canal e o YouTube não tirar ele do ar. E eu espero muito que vocês gostem. Eu sei que algumas pessoas já assistiram o meu vídeo do parto, mas tá aí mais uma lembrança pra vocês. Pra vocês relembrarem esse momento comigo. Foi uma nostalgia muito grande rever esse vídeo, dar umas editadas nele. Eu gostei bastante e, nossa, foi maravilhoso. O áudio do vídeo tá um pouco baixo. Então vai num lugar onde não tem muito barulho pra vocês assistirem ou coloquem um foninho. Eu não sei o porquê que minha voz tava tão baixa no dia. Mas é isso, feras! Só dar esse aviso pra vocês e agora fica com o vídeo. Um grande beijo! Bom, hoje já é domingo e a gente chegou aqui no hospital 22 horas, 10 da noite. Agora já saiu umas 11 horas mais ou menos. Faz uma hora que tamo aqui. E eles colocaram o aparelho na minha barriga pra medir o batimento cardíaco do bebê. E mediram a impressão, tá tudo bem. E eu vou mostrar o quarto pra vocês como que tá tão bagunça. Porque eu já fui jogando minhas coisas ali, situaçando ali. O negócio de água também, que eu posso beber dois copos d'água só. Depois eu não posso beber mais nada. E eu vou mostrar pra vocês o quarto. O quarto de entrada. Daqui, eu acho que esse negocinho aqui regula a luz, que não sei. Aqui, ó. Esse daqui é pra somar a minha barriga. Esse aqui é pra ouvir o batimento cardíaco. Esse aqui é a campainha pra chamar eles. Esse aqui é a minha roupa. A roupa que eu vesti amanhã cedo, 5 horas da manhã. Pra mim tomar soro, sabe? Eu vou colocar essa roupa. E eles vão colocar soro em mim. E vão ficar me manterando em mim. E vão me aturando até a hora da cirurgia. Aqui é 8 horas da manhã. E essa cama é a minha, que precisa estar pra luz. Vou ler aqui lá de bolsa, ditado já. Ali tá a minha, minha trofeceira, minha bolsa. Tem aquela cadeira d'água. Aqui tem tipo uma varandinha, sabe? E aqui é o banheiro. Deixa eu mostrar o banheiro. Pera aí. Ó. Chuveiro. Vaso. Minha pão. Vou pegar com uma bola aqui de bastante. Minha alveia. Minha calcinha de preto. E aqui tem um armário pra pôr as coisas, ó. Aqui tá a minha roupa, que é a minha primeira troca. Minha toalha de banho, minhas coisas. Roupa do Rick, ele chegou. Aqui tem o grudão. A bolsa do Heitor. Coberta. Pra meu conforto. E... TV. E isso, coberta. O que é a reação agora? Você sabe? Agora é só. Acho que 5,6. 5,40. 5,40. Eu já tô no soro. E... É isso. Não tem mais nada. Eu já tô no soro. Eu já tô no soro. Pelo amoroso, que nem você é. Pelo amoroso. Eu já tô no soro. E quem é só você te. Amém. 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 . To aqui um pouco inchada e vermelha, eu já saí da cirurgia tem mais o menos 9 horas, O parto foi muito rápido, tipo, umas meia hora eu já tava aqui dentro da sala, entendeu? Ele aplicou anestesia e me cortou. Deu em três minutos, ele tirou o Heitor. Deu o resto, que é o mais demorado, é me costurar, fechar o ponto, enfim. Daí, ele gastou uma meia hora em tudo. Enquanto ele tava me costurando, a moça tava cuidando do Heitor, como vocês viram. E, bom, é isso. Agora eu tô deitada aqui, já são duas horas da tarde. Tô esperando a anestesia passar, eu não posso levantar a cabeça. Eu também não tô filmando muito, porque não pode ficar mexendo muito tempo no celular, né? Eu tô um pouco inchada, por causa da anestesia. E também, meu corpo tá coçando demais. Eu não tô aguentando de coceira, precisa gente aqui no nariz, no rosto, sabe? Pra escrever tudo vermelho. Ela falou que é normal, por causa da anestesia também. Dela já me deu um comprimido pra aliviar um pouco essa coceira. E eu tô aqui, ó, com o Heitorzinho. Ah, não sei se vocês vão conseguir ver. Olha o do menino. Depois, ele vai ter que mamar, né? Agora ele só tá estimulando, porque não desceu o leite ainda em mim. E o Rick tá tomando café. Vou mostrar pra vocês o café dele. Eles trouxeram o café da manhã. Foi um pão francês com resumo de queijo, bolacha. E café com leite. E margarim. O moço foi dois tipos de salada. É arroz, feijão e carne. E uma jarra de suco pra ele tomar. Agora são duas da tarde, ele já tomou café de novo. E eu só posso comer depois que... Deu o horário deles lá, que eu não sei que hora que eu vou comer. Acho que ela falou que daqui a pouco vai trazer meu chá. Então eu vou mostrar o café dele pra vocês. Ó, queijo, presunto, pão, bolacha, leite quentinho, café quentinho. Um potinho de margarina. Esse é meu café, ó. Minha princesinha tá deitada ali. E meu príncipe. Que meu príncipe? Que coisa aqui, ó. Ó. Então é menino. Olha que boneco. Só dorme. Ele é muito lindo, gente. Só dorme, uma belezinha. Mas ele não morre. Agora é muito importante esse estilo dele, sabe? Pra ele sentir que aqui é o cantinho dele, cheirinho da mãe. Depois que ela levantar do banho, é mais fácil pra ela amamentar. Mas agora é bom que ele vai conhecendo. Né? Ó, cochilando. Não tem quanto pra ela ficar. Calma, gente, queijo. Não tem quanto pra ela ficar aqui. Ó, o nosso príncipe do menino. É... É o Rick lá. Eu já tomei banho. Fiz um coque aqui no cabelo. Ah, já tomei um chá também. Tomei um chá e comi um pouco de mamão. Num potinho, assim, que eles trouxeram. Isso era o chá de erva doce e mamão picado. Primeiro eu comi isso daí, bebi o chá. Daí que eu fui tomar banho. Enquanto eu fazia isso daí, o Rick foi lá no... Ele foi lá registrar o Heitor. Que já tá registrado. A gente já sai daqui e já sai. Menos desinchada. Eu já desinchei bastante. Meu rosto tá mais fino. Não sei se vocês estão percebendo. E eu tive um pouco de dificuldade pra andar. Porque minha perna tava meio amortecida ainda. Meu ponto tava um pouco dolorido. Não... No corte da cesárea. Na verdade, bem dolorido. Sendo bem sincera pra vocês. E agora tô deitada. Ela me deu uma injeção pra tirar dor. E colocou antibiótico no soro. Então eu tô tomando soro agora. E feras, vocês acham o Heitor parecido com quem? Comigo ou com o Rick? Esse narizinho. Olha o boquinho. A luz tá meio ruim aqui, mas... Ele é muito lindo, gente. Hoje é o último dia aqui no hospital. Depois do almoço, o médico que fez o meu quarto vai vir ver como que eu tô. Vai ver se já dá pra dar alta. Então, provavelmente, depois do almoço, lá pelas 3 horas, 2 horas da tarde, vou ser liberado. A gente já tomou café. Agora deve ser umas 8 e meia, quase 9 horas. Ele foi pegar o meu peito, 6 horas da manhã. Daí, a enfermeira veio pra dar banho nele. 6 horas da manhã, 6 e meia, mais ou menos. Deu banho. Uns 10 minutos que a gente trocou ele. A gente trocou a fralda dele. Na verdade, foi o Rick. O Rick tá deitado lá. Daqui a pouco eu vou dar uma mamã pra ele. Uma dúvida que vocês tiveram quando eu postei o vídeo era por que meu braço ficou estendido e amarrado. Ficaram assim, sabe, meu braço na hora do parto. Porque eles colocaram um soro e tava com agulha. E eles tavam colocando medicamento ali na hora. Eles tavam monitorando. E eu não podia mexer o braço. Então, eles amarraram pra não ter perigo de eu mexer o braço nesse momento. Sei lá, aconteceu alguma coisa, certo? Já aconteceu com algumas mães que acabaram mexendo. Deu complicação. Então, pra mim não mexer o braço. A agulha não ficar mexendo no meu braço. Essas coisas. Eles amarram, mas não tem nada de mais, tá, Feras? É só pra tirar essa dúvida de vocês mesmo. Outras me perguntaram por que que eu paguei o parto. Bom, aqui o SUS funciona assim. Eles avaliam a mãe, a gestação toda. E vê se a mãe vai ter condições de ter parto normal. Se tiver condições de fazer parto normal, eles não fazem cesárea. Causa o contrário. Se você quiser fazer cesárea, você tem que pagar. Se a mãe tiver complicação na gestação, qualquer coisa. Aí, eles dão a cesárea. Então, é assim. Como eu tinha condições de fazer parto normal, mas por opção eu quis fazer a cesárea. Eu fiz a cesárea. Então, eu paguei o meu parto. Eu fiz, tipo, um convênio, sabe? Pra eu me pagar e ficar mais barato. E foi isso, Feras. Foi uma opção minha. Eu tava com muito medo de fazer o parto normal. Eu sei que isso vai de mãe pra mãe. Nada contra quem faz o parto normal, quem faz cesárea. A gente cada um escolhe o que quer fazer. E eu tô muito feliz, sabe? Agora o Heitor já tá enorme. Tá com um ano e dois meses. Vou mostrar ele pra vocês. Olha o Heitor aqui. Ele acabou de sair do banho, né, Heitor? Manda um beijo. Manda um beijo certo. Esse não é um beijo certo. E, Feras, tem um relato do meu parto aqui no canal. Tá lá pra baixo. Então, quem quiser assistir, é só assistir, tá bom? Não, não. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal